Fala galera, e aí beleza? Então, quem não me conhece, eu sou o Júlia 160, sou motoboy, a gente vai sair interessando aqui, sou muito bom, vim fazer aqui, né, extrair seus fatos, né, sobre a questão aí do iFood, né, que o iFood agora deu uma louca, em geral aí, isso mesmo galera, deu uma louca aí, nas promoções, e galera, vamos falar sobre isso, né, antes você que tá chegando no canal, você que ainda não é inscrito, aproveita galera, se inscreva aí, você que é novo, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, deixa aquele like, para poder agradecer a nós, né, e acompanha a gente no nosso Instagram e no nosso TikTok, né, para poder acompanhar nossos conteúdos fora do YouTube, e vamos ter mais galera sobre essa novidade aí com o iFood. Então, né, o iFood galera, deu uma louca, né, tudo já tá sabendo aí, né, principalmente aqui na região, aqui da Cidade de Teresina, sobre a questão das promoções, né, que aqui praticamente já tava fazendo a aniversário, galera, a gente ainda completou, né, um ano, porque o meu já tava até comentando aqui, a galera aqui em geral, a última promoção que teve, né, foi no dia dos namorados do ano passado, e simplesmente o iFood colocou promoções, né, principalmente no dia do aniversário dos namorados, no caso dia 12, né, de junho. Então, antes disso galera, chegou o pessoal aqui, né, do projeto Rota 9, né, liderado por cinco entregadores, né, e o YouTube também, no caso é o Ralf MT, Dinho, Roseno, Grazi e Marcelo, né, os cinco, e já vieram em todas as cidades do Brasil, né, ouvindo entregador, ouvindo as reclamações, ouvindo geral, e na verdade o projeto inicialmente era para nove estados, só que foi estendido para 12, né, incluindo aqui a minha cidade, Teresina. Foi uma alternativa bastante inovadora para eles, porque viajaram ouvindo a galera, ouvindo as reclamações, os anseios que o pessoal tava precisando, né, ouvir, né, e eles vieram aqui para Teresina, né, a gente já recebeu ele, né, com carinho, com atenção, né, e eles vieram, né, aqui na minha cidade, aqui no ponto que a gente fica, ouvindo os entregadores e tudo mais, inclusive galera, eu liderei a frente, né, falando aí sobre a questão aí das reclamações dos entregadores, que eles estavam precisando, né, de ponto de apoio, principalmente promoções, que era o mais importante, que aqui já tava há mais de um ano que não tinha promoções. Galera, vou deixar até uma parte de um vídeo que eu fiz no canal da galera aí, que eu fiz aí, né, gravações, falando aí sobre a questão aí do ponto de apoio. Vamos lá, é, fiz aí, né, participação aí da galera, né, do pessoal da Rota 9 aí, falando aí sobre a questão dos pontos de apoio, das promoções, e galera, vou já mostrar aí o vídeo aí pra vocês aí, assista aí. Estou aqui com o Júlio da 160, influenciador, representante também de entregadores aqui em Teresina, e fala pra mim, tá bom ou tá ruim essa taxa aí? Tá horrível, né, porque realmente Teresina é uma capital que realmente precisa ser a olhada mais pro Ayrton, que vai ver hoje, ele não manda promoções, promoções aqui em Teresina, vai fazer o aniversário, vai fazer um ano, um ano, um dia dos namorados, e a noite, manda uns três reais, depois disso nunca mais teve promoção, só teve uma de madrugada, mas só uma promoção, depois disso nunca mais teve, entendeu, nunca mais teve. E também sobre a questão também sobre subir em condomínio, porque aqui em Teresina, tem a realidade, de um motobus que sobe em condomínio, não acontece isso, tem gente que sobe e às vezes é avaliado mal, entendeu? E alguns, a maioria, já estão aderindo à questão de não subir, esperar lá embaixo, sem receber o pedido embaixo, entendeu? E tem gente que ainda fica chiando, né, sobre a questão do... não pegar o pedido, é aí embaixo. O que você acha da história, vai, tá bom ou tá ruim, ou se precisa melhorar? Bom, sobre o story, que eu entendo, né, que o story, ele precisa melhorar, porque, na verdade, ele não vai, tá assim, né, o iPhone, ele passa uma coisa que é preciso, mas, na realidade, além de eu e outros entregadores, não faço a sensação de não verdade. Então, galera, vocês assistiram aí o vídeo, né, vocês viram aí que... falei aí sobre a questão aí dos pontos de apoio, das promoções, entendeu? E também sobre a reclamentação, né, que estavam já abordando esse tema. E, então, depois que eles vieram aqui, né, já foram já voltados para as suas cidades, né, e até agora, depois que teve esse projeto, parece que o iFood ouviu a gente, né, principalmente a galera da região Nordeste, né, Norte e Nordeste, sobretudo aqui na cidade de Teresina, e já começaram a colocar promoções, principalmente no Dia dos Namorados, que teve agora, dia 12 de junho, e teve também uma sexta, né, uma sexta agora, tá com uma semana já, e também colocaram domingo e colocaram hoje, que hoje é segunda-feira, né, hoje é dia 24. Vou mostrar aqui para vocês, galera, as promoções, né, que o iFood já colocou depois que a galera da Rota 9 veio, né. Então, rapaz, sobre a promoção que teve aí, né, do Dia dos Namorados, né, além dela, teve essa promoção no dia 23 de junho, de 11 às 1h59, teve a cidade aqui também, no mesmo dia, de 2h às 6h59, aí teve no dia 23, né, também 2h às 6h59, 7h às 9h59, 10h às 11h59, no caso aqui foi no domingo, né. Aqui já foi na segunda-feira, que no caso é hoje, 4h, né, de 11h às 1h, aí essa daqui de 2h às 6h59, e agora, né, agora à noite, né, dia 24h, né, já é 9h30 já, tá tendo a promoção, aí de 7h às 10h, né. Agora, talvez, mais tarde, talvez eles coloquem a promoção aí de 10h à meia-noite. Então, galera, voltando ao assunto sobre a questão da Rota 9, então, a galera veio, né, ouvir o pessoal, ouvindo aí as reclamações, tudo, né, inclusive eu já participei, né, falei com o pessoal, e, então, o que eu percebi foi o seguinte, tinha gente que colou, mas foram poucas pessoas que foram colar lá, simplesmente porque, na verdade, eu ouvia muito o entregador falar assim, ah, isso daí não vai dar nada, isso não vai resolver nada, é só perca de tempo, tinha gente que falava assim, entregador da gente mesmo, entendeu, que a gente já conhece tudo já no trampo e tudo mais, e o pessoal não acreditava, né, aí fica aquela dúvida, será que o iFood tá ouvindo a gente? Então, pelo que eu entendo, né, o iFood tá ouvindo aí a galera, né, depois que a Rota 9 veio, né, pra, não só aqui em Teresim, mas também as capitais que eles já vieram ouvir os entregadores e tudo mais, eles já vieram, né, justamente pra ouvir, né, e o iFood tá observando, né, a gente, entendeu, nossos anseios, nossas reclamações, e, então, o iFood, galera, ele tá ouvindo todo o tempo, a categoria ouvindo geral, né, Então, aí, aquela pergunta, será que o iFood tava com preconceito com a galera do Nordeste, do Norte e Nordeste? Fica aquela dúvida, você comente aí, galera, se teve esse problema, no caso de um ano, no caso aqui em Teresim, tava sem promoção, por quê? Pode ser algum preconceito com o Nordeste, aqui com a cidade? Então, comente aí qual foi a, na sua dúvida, o que foi o motivo que não tem promoção aqui na capital, né, não só aqui, mas na sua cidade onde você mora também, tipo, Maceió, parece que também não teve promoção, se eu me engano, é outra cidade, depois eu vou colocar aí, e você comente qual é a cidade que não tem promoção, aí, comente aí, né, galera, é importante. E só lembrando, galera, você aí que é entregador, você aí que desacredita, né, na galera aí que trabalha com o influenciador, como eu sou influenciador, como a galera que luta, né, pela questão das melhorias do nosso aplicativo, do aplicativo do iFood, perdão, do aplicativo do iFood, também nos outros aplicativos, vocês tem que apoiar, vocês tem que colar, né, toda reunião, toda manifestação que tiver, vocês tem que colar, galera, porque é desse jeito que a gente conquista as coisas. Fica a dica aí pra vocês aí, quem tá aí no corre, né, você aí que aproveita da manifestação pra poder faturar, galera, isso daí não ajuda em nada, entendeu? Você que trabalha pra poder, ah, eu vou faturar dinheiro assim, na manifestação e tal, isso aqui, já vi muita gente falar desse jeito. E gente que é desse jeito, não quer melhorias, né, na questão aí do aplicativo, né. É, tá do reto, né, fala desse jeito aí, porque realmente é a realidade. Tem gente que gosta de, além de poder ajudar, já ajudando lá, manifestando e tudo mais, é desse jeito, né. Mas, vida que segue. Então, galera, vou encerrar o vídeo, era só um vídeozinho rápido, você que tem alguma dúvida aí, você, na sociedade, na verdade, não tinha promoção, mas agora tem promoção, comente aí. Você que tá chegando no canal, galera, você que não é inscrito, aproveita, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like e acompanha nosso Instagram também e nosso TikTok, coloca muita coisa aí, galera, fora do YouTube. E é isso, rapaziada, fiquem com Deus, vou ficar por aqui, eu sou o Juda160, de Teresina Piauí, valeu! E aí, Tchau, tchau.